O que a gente chama de dado de conhecimento científico, como a partir de literatura científica, como patentes depositadas e concedidas, marcas registradas ao redor do mundo. Esse é um tipo de dado que precisa ser considerado pelas empresas na hora de fazer monitoramento de concorrentes, novos entrantes, produtos ou serviços que podem vir a substituir ou até eliminar, combater o teu produto hoje, tua atuação hoje. Então essa é uma das formas de se transformar nos tipos de dado que precisa ser considerado na hora de se fazer estratégia de um negócio, na hora de se pensar os próximos passos do teu negócio, como prosperar, como vender mais, como reforçar o teu posicionamento no mercado. Technology Push é uma outra forma de se enxergar o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novas ofertas, novas propostas de valor. Você tem o Market Pool, que é basicamente você ouvir o mercado, pesquisar o que o mercado espera, quais são os desafios, as dificuldades que o mercado tem hoje, que o seu cliente tem hoje, e a partir daí você desenvolve soluções para atender essas expectativas, essas demandas. Technology Push é uma outra forma que a gente considera complementar, que é você não só depender do que o teu mercado está dizendo que precisa, porque às vezes o seu consumidor ainda nem sabe formular o problema. Então a gente usa sempre o exemplo do Steve Jobs, que dizia que eu não dependo, eu não quero depender tanto de pesquisa de mercado, porque o meu consumidor não sabe o que ele quer, ele não sabe dizer, explicar o que ele precisa, qual é a dificuldade que ele tem. Eu prefiro desenvolver e aí sim entregar para o mercado o que eu imagino que vai resolver uma demanda, uma expectativa ou uma dificuldade que o mercado tem. A base de patentes é uma base de informação muito rica que permite você olhar esse movimento. Você vê o movimento de quem é que está fazendo aquilo, quem é que está desenvolvendo uma tecnologia naquele setor. Então se a gente pensar na internet das coisas, por exemplo, eu consigo ver quais empresas que estão protegendo tecnologias, desenvolvendo tecnologias naquela área. E por que a base de patentes é muito interessante, uma fonte confiável para a gente olhar isso? Porque para você proteger uma patente, que ela te dá a perspectiva de você conseguir proteger seu mercado, você tem que gastar um recurso, um dinheiro. Então, por exemplo, você pode gastar 700 mil dólares para proteger uma patente em 50 países durante 20 anos, que é a predivigência dela. Então, uma empresa não vai queimar dinheiro à toa para simplesmente depositar por depositar uma patente. Então, por isso que acaba sendo um indicador muito interessante para você olhar qual é o interesse de mercado que estão vislumbrando, que as empresas estão vislumbrando, e também o que é que ela está pretendendo proteger e comercializar no futuro. Então a gente consegue olhar essas abordagens, o que cada empresa está fazendo, e também olhar o que cada segmento está trabalhando, e às vezes algo muito diferente do outro. Por exemplo, se a gente olhar agora, a gente vê uma parceria entre Google e Levis. São duas indústrias, duas empresas totalmente distintas, que não têm nada a ver, mas estão trabalhando justamente na parte de roupas vestíveis com tecido inteligente, que é uma próxima geração que pode revolucionar a nossa indústria têxtil, a indústria de moda, mas também pode revolucionar a indústria de esportes, a indústria de entretenimento. E a indústria têxtil e a indústria têxtil.